É hora de dar tchau, né lobo? É hora de dar tchau, lobo. Lalu já vai, lobo. Lalu já vai, lobo. Aí lobo diz, e eu conheço, né lobo? E eu conheço, Lalu. Olha quando a gente flagra o marido malinando no celular e ele corre. Olha gente, hoje eu já colhi semente, semente de chorão pra plantar lá no Iutinga, Bahia. Apesar que eu já comprei umas mudas, mas hoje tinha muita semente e eu resolvi eu mesmo fazer minhas mudinhas. Já pensou? Que emoção você mesmo fazer a muda, você mesmo botar pra nascer. E aqui, nós já estamos indo embora. É hora de dar tchau. Nem brincou tanto assim, não foi, crianças? Da próxima nós brincamos mais. E é isso. Onde que o Janilson vai? Olha como tá bonitinho, gente. Vou sentar, contar a história. E o final de semana foi mara. Mara vivida. Mara vi... Vida. De bom. Maravilhoso. Ai, que menino feio de vovô. Chapeca levado das brecas. E Dejanira? Dejanira ainda tá atrás de planta na mata. Já encheu o fundo do carro. Nem cabe mais. E ela tá dentro dos matos mais láinha. Buscando mais planta. Agora ela disse que é medicinal. Em outro vídeo eu disse, acho que é um pé de jaca. Um pé de jaca que o Janilson trouxe pra dona Ana lá de Utinga, Bahia. Feito da minha jaca rara. Claro que não vai ser exatamente jaca rara. Pode até ser. Mas nem sempre ela vai dar a mesma jaca, né? E esse é o Antônio. E aqui somos nós. Ele só chega bagunçando, viu gente? Não adianta. Não, mas de vovó ama, meu grande amor, vem. Vovó gostou do vídeo que você fez. Gostei. Já vai pro carro de novo? Chame Dejanina. Tchau, lobo. Tchau, tchau. Vamos fazer uma lábia aqui no sertão. Tudo verdinho, tudo bonitão. Tudo maravilhoso. Tudo sensacional. Olha aí, ó. Ele que trouxe pra dona Ana. E eu ontem. Não sei se isso é um pé de jaca ou de bacate. Tá aí o Gênesis. Se isso é um pé de jaca, eu que trouxe de Utinga. Brinca. E esse é um pé de chorão. Que eu amo. Minha árvore que eu chamo... Ai, parece cabelo ao vento. Renda, linda, verdinha. Eu ainda faço assim, ó, pessoal. Olha, pessoal. 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 Dejanina. Ai, Deja chegou. Gênesis resolveu que nós temos que ir agora. Gênesis decidiu que a gente vai agora. Lá vem Deja, viu, gente? Porque Deja, Deja, nós temos que passar uma semana aqui colhendo planta. Né, Deja? Nós temos que vir pra passar uma semana buscando planta, né, Deja? Foi, eu sei. Eu tô dizendo. Ela disse que foi buscar agora. Foi remédio, viu, gente? São plantas medicinais. Então, Deja, eu tô dizendo assim que... Da próxima nós vem uma semana pra nós arrancar essas plantas tudo. Lá em Maria Laiana é que tem muita lá no quintal dela. É lá em Alê. Ô, meu amor. Bora. Então, gente, até logo. Esse foi o vídeo. Dando tchau para o sertão de Cafarnaum, Bahia. Tchau. 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 Amém.